Esse aqui do Orochi. Aí, ó, esse aqui, ó, nove minutos. Ativar o Pix da Gratidão. Ativar o Pix da Gratidão. Nossa, três vídeos do Orochi na mesma semana? Mas vai ter que ser, né? Tá bom. Vamos encerrar a live com esse daqui. Como ativar o Pix da Gratidão? É um Pix imediato, ganhou um carro. Isso aqui funciona? Isso aqui funciona, não. Isso aqui funciona, não. Isso aqui existe? Isso aqui é editado? Como ativar o Pix da Gratidão? Olha, o vídeo é real mesmo. Duas horas para ativar o Pix da Gratidão. O filho sai para roubar. Meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, velho, que cor de cabelo bonito essa mulher. Qual tinta você usa? Ai, o pior é que para atingir esse tom tem que descolorir o cabelo. Eu não vou fazer isso, mas é nunca no meu cabelo. Eu fico com medo do meu cabelo cair da minha cabeça. Da minha cabeça. E mais uma aula extra da Maratona da Gratidão. Que era para ser segunda, terça, quarta e quinta. A princípio era isso. Aí depois surgiu a aula de sexta. E aí depois eu dei aula para vocês no sábado, no domingo. Aula do quê? Aula de Pix da Gratidão? Ou outras fitas? E aí está tendo aula hoje. Eu sou imparável, né? Tem essa coisa de eu quero ajudar mais, eu quero oferecer mais, eu quero colaborar mais. E aí a minha cabeça não para e as ideias vão borbulhando. Ela quer ajudar mais. Ela não consegue dormir de tanto que ela quer ajudar o próximo. É o tigrinho evangélico. É o tigrinho evangélico. Nem tem aplicativo. Você só acredita que o Pix vai chegar. Do nada. Que foi a partir desse livro aqui, do Dr. Joseph Murphy. Aumente o poder do subconsciente para alcançar uma vida mais plena e produtiva. Traduzido como Atraer Pix. Essa semana recebi o final de uma venda de um imóvel depois de seis meses. E escutaram o comprador que não tinha recebido dinheiro para saldar a dívida. Recebi em cinco dias vários Pix. Deve ser tipo aqueles negócios. De parentes dele e da esposa que se juntaram para saldar a dívida. É, mas ele vendeu um bagulho. Ele recebeu os Pix porque ele vendeu um bagulho, né? Os caras tiveram que pagar uma hora. Aquele negócio que a gente assistiu há muito tempo no canal, como que fala? Arquétipo. Para você faz o negócio para ativar o seu arquétipo. Eu quero ativar o arquétipo do Pix ungido. Gente, por falar em Pix, olha só aqui, ó. O pessoal do YouTube. Ai, não dá, gente. Aqui, ó. Olha só. Olha só. Vocês do YouTube que não me ajudam em nada. Olha só. Só fica aí me xingando no comentário. Olha só. Um LED legal para o cenário. Pelo amor de Deus, gente. Me dê dinheiro, na moralzinha. Mentira. A Laila tá um... E eu tô ontem horas. É que a live caiu. Infelizmente. Para a tristeza de todos. Como você tá, Dibi? Os caras estavam devendo dinheiro para isso. Estou impactado. Assisti o vídeo hoje à noite. Fiz o exercício do Pix da Gratidão. Meio sem muita concentração. Seguindo o vídeo mesmo. Acordei às 11 da manhã e recebi um Pix. Um dinheiro que nem lembrava que tinha para receber. Só façam porque acontece. Tá, então você faz esse bagulho para as pessoas que estão... Então, não é tipo assim. Você vai receber um Pix. Tipo, você tá vivendo a sua vida e... Ai, meu Deus. Um Pix. Não. Não é isso. Você vai tá vivendo a sua vida e uma pessoa que te deve... Tu mexeu no tamanho desses alertas, né, mulher? Esse daqui do Anitian? Eu não. Ah, fica pequenininho só aqui por causa do YouTube. Eu acho, né? Não sei. Ai, não sei. Eu tenho que refazer tudo isso, Sasquinha. Porque... Porque tá tudo ruim. Mas aí amanhã eu não vou fazer live. Se você tiver tempo, a gente pode fazer isso amanhã. Mais à noitinha. Oi, Belli! Tava em live. É... E como eu terminei a aparecer aqui... Nossa, eu tava falando hoje mais cedo. Porque eu tenho que atualizar as recomendações lá do... Do Discord. Tem que botar você, tem que botar a Vika, tem que botar o Renato, tem que botar um NPC qualquer. Pra divulgar lá. Quando você estiver em live. Ou se você estiver em canal no YouTube. É... Depois eu tenho que mandar pro... Pra ele fazer isso pra mim. Que eu não sei fazer, não. Divulgar. Estão te devendo, te pagando. Passando só pra avisar que não esqueci do meu dinheiro, não. Procura me pagá-lo. Eu fiz o curso A Gratidão Transforma e fui curado da depressão pós-parto. Como assim, mano? Caralho, o bagulho é foda, meu. Da Pix, tira depressão. Gratidão aos alunos que pagaram o curso da Márcia Luz. Então é pago. Gratidão aos alunos que já compraram o curso da Márcia Luz. Obrigado, obrigado. Gratidão pelos alunos que fizeram o curso da Márcia Luz. Olha, é uma seita, mano. É uma seita. Todo mundo fala a mesma coisa. Gratidão aos alunos da Márcia Luz pela oportunidade de assistir essa aula gratuita e mudar minha vida. Vamos fazer o Pix da Gratidão. Esse aqui é mais curto. O quanto de dinheiro você quer na sua conta? Dez real. Você pode pedir pro universo o quê? O Pix. Eu quero... O dinheiro. Universo, me dê o Pix. O dinheiro. É, gente. Não dá certo, não. Essa aqui já foi mais direta ao assunto. Sabe aquela coisa assim? Você fala assim... Ai, qual o caminho eu quero se traçar? Ah, tem que falar o valor. Ah, tem que falar o valor. 200 reais pra eu comprar o LED, Universo. Eu quero o Pix. É, gente. Não rola mesmo, não. Tudo se torna difícil. Não consigo pagar as contas. Tudo se torna... Eu quero esse. O caminho da vida. Eu quero ser um funk. Não se esqueça de inscrever no canal, hein? Clica no sininho pra que você possa ver os conteúdos. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui... Ai, você lembra, Sasquinha, que você fez um negócio assim? Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Calma aí, gente. Pode ser que eu não ache. Tem essa possibilidade. Sempre tem essa possibilidade de eu não achar. Ai, defoção. Não, não é aqui, não. Ih, acho que eu não vou achar isso, não. Cadê? É aqui? Deixa eu ver. Cadê? Cadê esse cara? Aqui, ó. É quase isso, mas não é bem isso. Bons tempos. Eu amo esse edit. É isso, gente. É pra vocês trazerem pessoas pra live aí. Por que vocês não trazem? Posso saber? Comentei no YouTube que sei eu que meti um onicham. E já vim aqui pra manter minha marca. Ai, como eu odeio. Bons tempos, né? Bons tempos. Mandei um desenho que terminei em live no Discord. Ai, eu vou lá olhar. Ai, bons tempos. E pra que você possa mudar aí a sinergia, vou te dar algumas dicas. Não é bom em matemática e faltou alguns zeros. Ai, que tristeza. Quem me deu dois reais, hein? Tudo bem, de dois em dois reais a galinha fica rica. Esse edit é muito bom. Foi o Saski o que fez. O Saski, ó. É o mestre, é o mestre. Boa noite, Léo. Bom descanso. E até quarta-feira na live da fofoca. Ah, você disse que não vai poder, tá? Se fudeu. O das camisas, calma. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho, eu tenho. É verdade, eu tenho. Calma aí, calma aí, ó. Calma aí. O das camisas é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha que lindo. Olha que lindo. Eles ficam brincando, mas eles adoram, viu? Sendo bem honesta. Ah, tem esse aqui também, ó. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Calma aí, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Esse aqui é o melhor, ó. Ó, ó. Laila Betty, ó. Eu tenho o meu próprio... Eu tenho o meu próprio negócio. Saara Empreendimentos, escale você também as dunas do sucesso. É. Eu vou ser o Pablo Marçal da nova geração. Não tô que fazer. Montagens 10 de 10. ...dicas pra que você possa fazer. Acho que uma dica muito importante é o poder da fala. Eu quero o Pix. Alguém me envia 10 mil reais às 22 horas. Eu quero o Pix. Eu quero o Pix. Quando você tem o poder da fala, o poder do pensamento, já é meu. Já conquistei. Já tenho. Eu quero dois centímetros de pica. Sabe? Tá, moroxinho, deixa eu explicar tudo depois. Você pede. Nossa, o zoiu. Todas aquelas afirmações que a gente vem falando aqui no decorrer dos conteúdos do canal, que a gente vem assim, se posiciona, se posiciona. O Pix, sabe o Pix? Do dinheiro, o Pix. Da gratidão, eu posso falar assim também, dessa energia. Vai acontecer. Então, o que você tem que fazer a partir de agora? Vigie o que você fala. Vigie os seus sentimentos. Porque se você se tornar uma pessoa que reclama, que faz só... Eu não mandei de camisa, camisa, contou a fuça? Eu acho que não. Deixa eu ver. Calma, deixa eu ver. Ah! Mandou assim. Cadê? Por que que tá assim? Ah, é porque tá gigantesco. Calma. Nossa, velho. A qualidade que o Sasquim faz nos treinos. O Sasquim não tem critério. Olha só. Calma, gente. Calma. Calma, gente. Calma. Calma, gente. Vocês estão... Ah, o bichinho ali. Volta. Cadê? Cadê essa porra? Calma, gente. Que tá grande ainda. Calma, gente. Calma. Vocês estão com pressa. O que é isso? Pronto. Agora sim. Olha só que bonitinho. Olha que lindinha aí, ó. Compra aí, gente. R$59,90. Dez vezes sem juros. Na muralzinha. Olha só. Uma camisa bonita dessa. Legal dessas. Estilosa dessas. Pensa nas várias oportunidades. Sair com uma camisa escrito Lala Cabochão e a minha cara nela. É PIX da gratidão. É garantido. Você vai ganhar um PIX. Mas pra mim, você tem que comprar a minha camisa. Vai, gente. R$59,99. Quer ter R$90? Não? Ninguém? Perderam a chance. Só aquelas coisas que não estão legais. A sua vida é contada como se você estivesse na terceira pessoa, sabe? Você deixa as pessoas contarem. Porque você reclama uma coisa, aí vem um segundo e reclama duas. Aí vem um outro parente ou um amigo e reclama três. Eu quero um papagaio. Eu quero um papagaio que fala. Eu quero um papagaio que fala. Eu quero um papagaio. Eu quero pica grande. Mas quando você tem voz pela sua vida e você fala, não. Eu sei que o roponopono funcional. Tu tem que falar. Eu, Laila, dinheiro, sinto muito. Me perdoe. Te amo. Eu sou grato. Quê? Vai acontecer. Vai vir. Volta pro Reddit autista. Então, mas isso aqui é o que tava no Reddit, ó. Pix Imediato ganhou um carro. Ah, eu queria ver esse. Pix Imediato ganhou. Gente, de quantos anos da minha vida eu atrasei minha prosperidade, eu bloqueei minha felicidade por coisas que eu acreditava. Que eu acreditava que eram verdades, sabe? Vamos ganhar na loteria. Faça a mágica acontecer. Olha lá, e ela vem de curso também. Tem um milhão de visualização. Pô, mano, não tô querendo supor nada sem ter assistido o vídeo. Mas se a pessoa vem de curso, já é de se suspeitar. Uma das coisas que eu acreditava é que é na dor que a gente cresce. Que é sofrendo que a gente aprende. Ela tava sofrendo. Como foi libertador entender e realmente interiorizar em mim que isso tudo é mentira. Que não é na dor que você cresce, não. Você não precisa usar dor pra crescer. Ai, gente, eu parou a boa gostosa. Você está se entrando em alinhamento com quem você... Que isso, seu interesseiro? Ah, eu vou vender curso também, sinceramente. Em alinhamento com a fonte criadora. É reconhecendo, é expandindo a sua consciência no sentido. Fazer o que esse povo faz, pegar um curso aí, gringo qualquer, traduzir e vender como se fosse meu. É o que esse povo faz mesmo. De você entender, de você compreender... Opa, revelação. De você sentir que você é a extensão da fonte criadora. Que é puro amor. Extensão da fonte criadora. E o amor, quando você tem amor... Por que ela pisca tanto? Porque ela é a extensão da fonte criadora, ô, Bu. Você aí, ó, que é um fudido. Você que pisca pouco aí, ó. A casa dela é croma. É fantástica essa consciência. Será? É, por que ela ia estar nesse ângulo, né? Ela ia estar rumo... Rumo ao ângulo normal do chão, né? Esse pá. Só se o chão dela faz assim, ó. Às vezes é um croma da sala dela. Ela tirou a foto, só que tá gravando no quarto. Porque ela tá com preguiça. Você sair. Boa noite. Eu vou deixar lá pra você. Porque são três aulas que eu fiz pra entrar como bônus no meu novo curso. Como bônus? Desafio seja o ímã do dinheiro. Desafio seja o ímã do dinheiro. É um desafio ainda pra você ser o ímã do dinheiro. Três aulas. E se você quer ser meu aluno, minha aluna... Eu quero. Corre lá, que até domingo tem um valor pequenininho... É... Desse grupo fantástico de pessoas, de deusinhas... O que é que tava ali? Deu valor pequenininho... É... Comerda, volta, caralho! Corre lá, que até domingo tem um valor pequenininho... Ímã do dinheiro, 12 vezes de 36,73. Quanto que é 40 vezes 12? Não, 36,73 vezes 12. Quanto que é, gente? Quanto que é aí? Tô com preguiça de fazer a conta. Porque eu tô com sono já, hein? Quanto que é? Quanto que é? Aonde? Ah, 450 reais! Cara, eu não vi, mano! Mas também, quem que deu dessa porra, dessa... Dessa fonte aqui, caralho! Porra, não dá pra enxergar isso, não! Na minha defesa, eu tô sem óculos. Eu tô com sono, eu tô com fome. Eu tô com fome. Gente, eu juro que eu não vi, mano. Ai, agora eu tô com vergonha alheia. Calma! Vamos cortar isso na edição do YouTube? Pra não ficar tão vergonha alheia? Vamos fazer isso? Menininho, é... Desse grupo fantástico de pessoas, de deusinhas e deusinhas que estão manifestando... Deusinhos e deusinhas? Estão entendendo que elas são abundância. Aonde é que elas estão bloqueando, né? Eu sou abundante! Os pics do universo de chegada. Minha bunda é ver... Bicadeira! Os pics do universo. Ela falou até com um tom meio que de desdenho, né? De entre aspas. Nem ela tanca o bagulho, os pics do universo. Da Rosana. Olha só, ela participou do pics da prosperidade... Ah, minha nova vez! Hã? É... Blue Drago! Seja muito bem-vindo! Ou bem-vinda, né? Não sei, vai saber. Não consigo ver daqui. Esses três dias. E olha o que ela escreveu pra mim, Beth. Eu te acompanho há dois anos. E eu tive muitas coisas maravilhosas na minha vida através daquilo que você compartilha. O ano passado, eu recebi dois processos judiciais. Eita! Dois valores que... Porém, sim! E nas duas primeiras aulas do pics da prosperidade... Aconteceu uma extraordinária transformação dentro de mim, sabe? Foram as fichas que precisavam cair. Não é nem amém, né? Eu entendia muita coisa, mas eu não compreendia. Eu não conseguia sentir de verdade. Não tinha caído a ficha, sabe? Caído a ficha do quê? Mas eu, através dessas duas aulas, das duas primeiras, eu me abri. Eu me abri pra receber o pics do universo. Não, é possível, mano. E antes de começar a terceira e última aula do pics da prosperidade... É que nós não estamos abertos pra receber o pics do universo. Se a gente estivesse aberto pra receber o pics do universo... Ou então a gente tem que ter um processo judicial pra aí sim o universo querer dar um pics pra gente. Também tem isso? Aí acho que cada um pode escolher que tipo de processo judicial vai ter. Bom, eu quero ter um processo judicial por tentar matar meu marido esfaqueado. Aí quem sabe... O universo me faz um pics. Quem sabe? Aí vai de cada um. Eu já escolhi esse. Agora vocês têm que escolher outro. Caraca, cada vez que eu dou follow em stream pequena, a pessoa toma susto. Pequena não. Pequena é minhas bolas. Flopada. Você me respeita. Então eu recebi o pics do universo que o Nória deixou cair com a 50 reais. Eu só me abro dependendo do valor do pics. É, é verdade. Ou a gente tem que se abrir, né? Tem que se abrir pro universo. Ou tem dois processos judicial. Eu já escolhi meu processo judicial. Agora vocês têm que escolher os seus. Eu recebi uma ligação. Ela tem uma ênfase no bagulho pra mostrar. Olha como você é burro. O portacom tá no curso. Eu divulgou um sorteio de um carro que eu estava participando, Beth. E eu fui sorteada entre cupons. Milhares de cupons. Essas pessoas não podem ganhar sorteio, mano. Depois essa pessoa sai falando pra todo mundo que é o pics do universo. Eu tinha trancado dentro de mim emoções muito negativas com relação a ele. E eu liberei tudo, Beth. Eu limpei tudo que eu precisava limpar. Eu ressignifiquei tanta coisa dentro de mim. É, depois de ganhar um carro, né? No sorteio, aí é fácil, né? Expandiu a consciência depois de ganhar um celta no sorteio. Na minha cabeça flopada é pior do que pequena. Aqui ela tem 1,85m de altura. 1,87m. Pelo amor de Deus. 1,87m. Mano, sério mesmo que tem gente que arrujando isso. Sério? Essa mulher, o vídeo dela tava com quase 2 milhões de visualização? Gente, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Não tem como, não tem como. Essa mulher vai pra frente de uma câmera e vai falar de pics da gratidão e tem 2 milhões de visualização? Meu Deus, que humilhação. O mundo no sorteio, no curso dela. E aí, faz o quê? Quando todo mundo estiver fazendo o curso, aí fodeu, né? Eu não vou ter mais vantagem. E olha só o que a Mari escreveu pra mim. Bete, abençoada. E o nome dela é Bete, tá ligado? É tipo, Bete. Ninguém chama Bete. Aí ela chama Bete. Tá faltando querer enganar os outros. Pra ficar mais na cara ainda o personagem. Pra ficar mais assim. Não gasta dinheiro na Bete. Pix Bete. E o último, gente. Ganhei a quadra da Mega Sena e também ganhei um prêmio de 7 mil reais da Caixa Econômica Federal. Vida. Nossa senhora, então tem que... Então tem que se abrir pro universo, ter dois processos judicial e não ter pensamentos negativos? Ah, minha filha. Fudeu pra todo mundo, então. Não tem como. Infelizmente. O 87? Caralho. Eu tenho isso a tempo. Você perto de mim, eu apoio o meu cotovelo na sua cabeça. A gente fica assim. 7K vai mudar a vida. Vai mudar a vida, viu? Não é possível. Eu tô quase acreditando. Me surpreendendo. Como assim? Gente, é mágico. É incrível. É fantástico. Poder colaborar com você. Poder ajudar você. Olha só. A doença da Mega Sena. Por que ela só não joga na Mega Sena ao invés de vender curso? Tô começando a suspeitar, viu? Sua vida é troca, né? O outro não existe. Quando eu ajudo você, eu tô ajudando a mim mesma. É, eu te ajudo. Olha as coisas que Sasuke faz. Gente, eu tenho 1,62. Tá bom? 1,62. Eu não tenho 1,85. 1,87. Porém, adoraria. Pessoas altas são muito bonitas. Paga o curso. Tá todo mundo se ajudando. Esta velha é uma tigresa. Tem muita gente com tesão em velho no chat. Coloca isso dentro de você. Ih! Tá bom? Eu quero Pix. Um beijo. As pessoas parecem comentaram por espontânea vontade aquele bagulho do curso. Deus, me manda dinheiro, por favor. O Orochi não paga os mods. Tá manifestando errado, né? Se estivesse manifestando, tava recebendo pra trabalhar. Mas não tá manifestando. Ou seja, todo esse vídeo pra aprender sobre o Pix da gratidão. E a gente saiu sem... A gente começou sem entender nada e saiu entendendo menos ainda. Pelo amor de Deus, Orochi. Pelo amor de Deus. Eu tô com fome. Tá. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome.